Bom, finalizou neste final de semana aqui no município de Rolim de Moura a Copa Amerolim de Futsal, onde reuniu atletas aqui do município de Rolim de Moura. E a gente vai conversar com o Ilis Anete, que é presidente da Autarquia de Esporte, que também organizou essa Copa aqui no município. Anete, mais uma Copa que finalizou com sucesso aqui no município de Rolim de Moura. Foi uma final muito emocionante, a semifinal também. E a gente oportunizou as equipes de Rolim de Moura, que foram as quatro que passaram na seletiva. Nós fizemos também a seletiva. E foi um sucesso. O pessoal foi, fizemos a final num dia e horário diferente para o município. A gente conseguiu colocar bastante gente dentro do ginásio para assistir. Tenho certeza que quem foi prestigiou e gostou. E foi um sucesso. Tanto é que já lançamos para o próximo ano novamente a mesma Copa. O objetivo é fazer, movimentar o futsal no nosso município. E agora acabou o futsal masculino. Dia 16 já inicia o feminino. Então a gente vai dar sequência agora com as meninas. Então, num resumo geral, foi um sucesso. A equipe campeã foi a equipe Nadir Uniformes de Cacuau. Fez a final contra Solimões. Foi bacana. O saldo foi positivo nessa Copa. Foram quantos dias de jogos de Copa ao todo? 45 dias. 45 dias de Copa, contando desde o início. Fizemos uma mega abertura, uma final que foi, como eu disse há pouco, digna do futsal. Quem ganha com isso foi o município, que recebemos várias equipes aqui. Participaram, conheceram o nosso município. E foi satisfatório. A premiação, qual foi o valor de primeiro, segundo e terceiro lugar? Foi uma premiação muito boa, Mário. R$ 4.500,00 para o primeiro lugar, R$ 1.500,00 para o segundo lugar e R$ 500,00 para o terceiro. Também tivemos R$ 250,00 para o artilheiro e R$ 250,00 para o melhor goleiro. Então, resumindo, uma premiação de R$ 7.000,00, que o nosso patrocinador, no caso o Edinho do Espetinho, o Edinho Belete, doou para a gente para que a gente pudesse fazer essa Copa. A Altarquia entrou com troféu, medalha e arbitragem. E toda a estrutura, toda a logística que precisou fazer parte de tabela, a nossa equipe também entrou. E foi muito bacana. Eu só tenho que agradecer mesmo a Deus a oportunidade. Quero mandar um abraço e agradecer também ao nosso prefeito Aldo Júlio pela oportunidade. E, claro, o nosso patrocinador, que foi o Edinho Belete.